A Polícia Civil de Santana do Paraíso prendeu em Caratinga um homem de 42 anos suspeito de invadir e furtar várias igrejas na região do Vale do Aço. Ah, o homem é suspeito de pelo menos 10 arrombamentos. É especialista em arrombamento de igreja então, né? Ah, eu hein? Deixa eu chamar a Gisele Ferreira pra contar isso pra gente aqui. Oi Gisele, boa tarde pra você que também tá no cenário bonito, daqui a pouco a gente vai falar disso. É, e o homem especialista então ia arrombar igrejas, Gisele? Boa tarde. Boa tarde pra você Nico, boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, segundo a polícia, atualizou, a Polícia Civil atualizou pra gente hoje pela manhã, ele é suspeito de pelo menos 13 envolvimentos em furtos de igreja aqui na região do Vale do Aço. A Polícia Civil chegou até ele porque ele teria cometido um crime, é suspeito de cometer o mesmo crime na última terça-feira em uma igreja evangélica em Mesquita, aqui no Vale do Aço. A polícia fez o cruzamento de dados e viu que ele sempre usa as mesmas formas. Ele arromba, furta e depois ele ainda leva os equipamentos de segurança, câmeras e aparelhos que gravam, registram as cenas de furtos e também dos arrombamentos. Hoje, ontem à tarde, a Polícia Civil prendeu esse suspeito de 42 anos e hoje pela manhã, a doutora Talita Martins, ela concedeu a entrevista. Vamos ouvi-la. No dia 19, o autor furtou uma igreja em Mesquita. A delegacia de Santana do Paraíso com a delegacia de Mesquita iniciaram as investigações e conseguimos localizar um veículo suspeito, que seria um veículo do autor, e realizamos contatos e diligências e descobrimos que ele havia comprado este veículo em Caratinga e localizamos o endereço dele em Caratinga. Durante essas diligências, tomamos conhecimento de um novo arrombamento em Ipatinga, no dia 20, e, estando ele em flagrante, fomos a Caratinga para localizá-lo. Ele foi preso em flagrante na porta da residência, o veículo foi apreendido, o veículo estava em uma oficina para reparo, e todas as ferramentas do crime, um boné característico de propaganda, que é um boné que está em todas as filmagens, a máscara, kit de chave-micha, tudo estava escondido dentro do veículo. Está aí, portanto, a doutora delegada Thalita Martins, que é a delegada de Santana do Paraíso, ela falando da prisão desse suspeito de diversos arrombamentos e furtos a igrejas evangélicas aqui da região. Este caso, ele tem vários detalhes, várias nuances a serem faladas aqui, mas a gente vai trazer mais detalhes à noite no MG Record sobre a prisão deste suspeito. Nico, eu volto com você. Está feito o convite aí, a chamada, Gisele. Logo mais no MG Record com o Saulo Bernardo, 6h55, a reportagem completa sobre esse caso.